Olá, olá pessoas do nono ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Nós estamos estudando as orações subordinadas adjetivas e, logicamente, as suas principais. Vamos resolver exercícios hoje, referentes, então, a esse conteúdo. Para isso, gostaria que vocês pegassem os seus livros didáticos, módulo 2, capítulo 5, página 58. Na verdade, já estudamos a página 58, a 59, a 60, e agora vamos dar início a 61. Vamos aqui ao praticando resolver os exercícios. Leia uma página do diário de Julieta, 5 de maio. Honesto diário. Você nem imagina o que eu descobri. O Nando gosta da Irene, que gosta da Ana Lúcia, que gosta do Gui, que gosta da Lele, que gosta do Yuri, que gosta da Marisha, que gosta do Renato, que não gosta de ninguém. Sinceramente, você acha que eu sou muito fofoqueira? Vamos lá, então. Nada, nem um pouco, né? A Julieta terminou sua página de diário com uma pergunta. Em sua opinião, se o diário pudesse falar, o que ela responderia? Não, com certeza, não é não, não é não, fofoqueira não. B. Para revelar os segredos amorosos de seus amigos, Julieta empregou orações subordinadas adjetivas. Identifique-as e sublinhas. Já estão sublinhadas. Bom, temos aqui, olha só. Você nem imagine o que eu descobri, olha só. O Nando gosta da Irene. Aí, vai haver uma especificação para a Irene, ou seja, é o referente. Quem é a Irene? Aquela que gosta da Ana Lúcia. Olha só. Nando gosta da Irene, que gosta da Ana Lúcia. Observe. Que gosta do Gui, que gosta da Lele. E aí, você tem todas as orações aqui subordinadas, tá? Beleza. Então, nós temos várias orações aqui. E então, vamos colocar aqui a resposta. Aqui. São as orações subordinadas adjetivas e explicativas, porque ampliam o sentido dos termos antecedentes. Ou seja, nós temos os termos antecedentes, como eu falei. Nós temos aqui, então, Nando, temos Irene, temos Ana Lúcia, temos Gui, temos Lele, temos Yuri, e aí vai. Beleza? Opa. Continuando aqui, então. Bom, temos aqui. As orações subordinadas adjetivas e explicativas geralmente apresentam informações que podem ser omitidas sem prejuízo para o interlocutor na identificação do termo a que se refere. O referente. Relacione essas informações às orações subordinadas adjetivas utilizadas na fala de Julieta. Bom, o diário de Julieta, então, gente, é secreto e, por isso, seu único leitor é ela mesma. Assim, a garota empregou orações subordinadas adjetivas e explicativas, certo? Você poderia, então, omiti-las, pois apresenta informações de pessoas das quais ela conhece, seus amigos. Desse modo, não são essenciais para que Julieta identifique cada uma delas ou dessas pessoas mencionadas. Chega a ser estranho, né? Certo? O diário é só para ela. Ela mesma está lendo. E ela precisa, vamos dizer assim, trazer informações sobre pessoas que ela conhece. Então, continuando. Ziraldo e Drummond. Você já estudou que a intertextualidade é um recurso comum nos mais diversos gêneros. Algumas vezes, alguns textos são influenciados por outros, como o diário de Julieta. O trecho desse diário dialoga com outro texto literário, o poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Esse poema influenciou também músicas e textos de outros gêneros. Assim, podemos perceber quão importante é um texto na história literária. Existem ligações entre boa parte dos textos, o que ajuda a criar a literatura universal. Leia o poema de Carlos Drummond de Andrade. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a titia. Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Mas agora entrou. Então, a intertextualidade, o que seria? A intertextualidade, então, ocorre quando um texto é criado com elementos de outro, ou com ideias de outro, com o contexto de outro. Certo? E foi o que aconteceu, então, no Diário de Julieta. O Diário de Julieta tem como base, na verdade, o poema, então, Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Isso é a intertextualidade. Bom, o 2. Leia as frases. Os jogadores da seleção brasileira de futebol não são bons. Aliás, que são bons fazem a nossa alegria. Beleza? Então, continuando aqui. Os jogadores da seleção brasileira de futebol, que são bons, fazem nossa alegria. A mesma oração, gente. Qual é a diferença? As vírgulas. Vamos ver, então, o que ocorre devido ao uso dessas vírgulas. Qual frase apresenta ressalvas? Em relação à qualidade do futebol de alguns jogadores da seleção, explique. Bom, o que seria ressalvas, então? Nessa situação, nós temos que identificar as orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas. Então, a primeira aqui, ela tem, no caso, ressalvas. Como assim? É o seguinte, porque, então, por meio de uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Você vai ter o quê? A especificação, né? Que apenas alguns jogadores, certo? Bons, fazem a alegria da torcida. Portanto, nem todos os jogadores apresentam um futebol de boa qualidade. Então, você vai fazer uma ressalva, né? Você vai, então, ter de especificar. Você vai ter de, então, explicar, né? Especificar, vamos colocar assim. Não explicar. Especificar, né? Que somente alguns jogadores é que fazem a nossa alegria. E não todos. Quando você fala de todos, você não precisa de ressalvas, tá? Quando você fala que uma pessoa é muito boa, você não precisa de ressalvas. Se você usar as ressalvas, você vai dizer, olha, ela é muito boa, mas existe este problema ligado a ela. Ela, neste sentido aqui, é uma pessoa muito complicada. Então, ressalva seria isso. Certo, dois, então. Vamos lá, B, na verdade, né? Em qual frase todos os jogadores de futebol da seleção são responsáveis pela alegria dos torcedores? Explique. Então, é a, no caso, frase dois. Beleza? Essa daqui. Aqui a explicação da um, a explicação da dois. Pois ela caracteriza os jogadores por meio de uma oração supordinada adjetiva explicativa, a qual informa uma qualidade que é comum a todos os jogadores, tá? Ou seja, todos os jogadores da seleção fazem a alegria da torcida, sem ressalvas. Sem ressalvas, todos os jogadores da seleção brasileira fazem, então, a alegria da torcida. Beleza, continuando, então. Leia o poema. O poema faz parte de um livro que trata da descoberta do mundo das palavras. Pela personagem Alice, quando está no País das Maravilhas. Uma das características do livro Alice no País das Maravilhas é a presença de elementos imaginários. De que modo esses elementos são apresentados no poema? Bom, gente, então eles foram apresentados aí, né? Na verdade, o eu lírico, que é a voz do poema. Nós já conversamos sobre isso. A voz do poema é diferente de quem escreve o poema, certo? Quem escreve o poema pode ser um homem, mas a voz do poema pode ser de uma mulher. Então, uma história sobre uma mulher que está dedicando palavras a um homem, por exemplo, ao amado. Então, a questão é essa. Nós temos a diferença entre o eu lírico e entre, então, o escritor, quem escreve o poema. Vamos lá, então, responder a essa pergunta. Então, o eu lírico aí, ele apresenta lugares e pessoas que não existem no mundo real, certo? E, provavelmente, são frutos da imaginação dele. Então, por isso que esses elementos são apresentados de uma forma bem diferente, beleza? Vamos lá. Aí temos aqui o B. O eu lírico caracteriza os substantivos a seguir por meio de orações subordinadas adjetiva. Sublinhas no poema e transforme-as em adjetivas, atribuindo os adjetivos aos substantivos a que se referem. Temos aqui os substantivos. Estado, cidade, rua, moça, apaixonados. Beleza. Bom, no poema já há, então, as, no caso, orações sublinhadas. Estado, que não sei onde. Cidade, que ninguém conhece. Rua, que nunca acaba. Moça, que ninguém viu. Apaixonados, que fazem versos e pintam quadros. Beleza. Então, vamos ver aqui as respostas a estes, então, referentes. Nós temos que transformar esta oração em um aditivo. Esta, esta, esta e esta. E, juntamente, ao seu referente. Certo? Vamos lá, então. Que não sei onde. Então, nós temos aqui no que não sei onde. Escondido. Certo? Mesmo que não retome as palavras, ou então, por exemplo, a ideia principal aqui do verbo. Mesmo assim, você pode usar um aditivo que se refira a toda, se refira a toda a situação aqui apresentada pela oração subordinada. Então, se você não sabe onde, é porque está escondido. A cidade aí. A cidade, nós temos... Que ninguém conhece. Desconhecida. Nós temos, então, a rua, que nunca acaba. Infinita. Nós temos a moça, que ninguém viu. Então, despercebida. E temos, por fim, os apaixonados, que fazem versos e pintam quadros. Artistas. Então, transformamos todas as orações em aditivos para seus referentes. Quem é que está escondido? O Estado. Quem é que é desconhecida? A cidade. Quem é infinita? A rua. Quem é despercebida? A moça. Quem é... Quem são apaixonados? As pessoas, né? Que são apaixonadas. Os artistas. Beleza. Então, nós vamos à próxima página. A página 63. Aqui. Então, temos... Como são classificadas as orações adjetivas? Explique. Bom, restritivas. Nós estamos falando das orações subordinadas adjetivas do poema. Beleza? Então, são restritivas, pois são acompanhadas por vírgulas. Não são, na verdade. Acompanhadas por vírgulas. E particularizam os substantivos a que se referem. Então, há uma coisa bem fácil referente às orações subordinadas adjetivas. Se vocês recebem um texto, uma oração que já está escrita, e ela tem de estar, logicamente, dentro dos padrões da língua culta, significa que, se ela estiver entre vírgulas, ou com uma vírgula, se ela estiver no final, né? Entre vírgulas, se estiver no meio da oração principal. Se estiver no final, uma vírgula somente. Se ela estiver entre vírgulas, né, vírgulas, oração subordinada adjetiva explicativa. Se não estiver separada da oração principal por vírgula ou vírgulas, então ela é uma, no caso, restritiva. Temos aqui o final da oração principal e o início da oração subordinada. A vírgula, não, ela é restritiva. Fica fácil. Agora, o problema é quando o professor faz os exercícios e você tende a colocar a vírgula ainda. Aí complica, né? E é o que eu vou fazer. Então, cidade. Nós temos a oração subordinada, né, num país fora dos mapas. Num estado, numa cidade que ninguém conhece. Então, olha só. Nós temos aqui a oração subordinada que não é separada por vírgula. Restritiva. Beleza, vamos voltar aqui, então, a... A pergunta, né? Então, ela, no caso, é restritiva por isso, né? Porque ela não é separada por vírgula, né? E, em si, ela só serve para particularizar, restringir. Como assim restringir? Você está vendo várias pessoas, né? Aí você quer falar assim, olha, aquela pessoa ali é meu amigo. Mas são várias pessoas. Você vai ter de restringir. Você vai ter de particularizar. Você vai ter de delimitar. Você vai ter de dizer qual é, entre as pessoas, a que é a sua amiga. Ou seja, é restringir. É isso. Por isso que é restritiva. A de vermelho. Aí você vai, logicamente, concluir que só há uma de vermelho, né? Quando a pessoa fala isso. Entenderam o que é a restrição? Está aqui, então, a resposta, né? Na próxima aula, nós vamos continuar do 4 em diante. Beleza, gente? Então, até a próxima aula e tchau, tchau. Quem não fez o exercício, pode fazer ainda e enviar para mim. Então, até lá. E aí E aí